Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís e tenho este canal para dicas para mulheres. Estou aqui hoje para dar grátis um livro digital sobre emagrecer. Basta você clicar no primeiro link da descrição e deixar seu e-mail. Na sequência vou lhe dar a oportunidade de ganhar mais dois livros digital grátis. Você deve procurar o seu livro digital em todas as pastas do seu correio eletrônico. Tipo spam social, promoção ou outra. Imediatamente ao e-mail com seu livro digital vou mandar o segundo e-mail com uma lista de livros digital para você escolher mais dois. Isso mesmo, três livros digital grátis, para você é só clicar no primeiro link da descrição. Caso esteja assistindo esse vídeo ou em algum site parceiro, sem acesso à descrição não se preocupe. Vá para o YouTube e digite na barra de pesquisa. Dicas e truques só para mulheres, pronto! Você encontrou o nosso canal. Inscreva-se no canal e toque no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Agora vamos ao vídeo. Obrigada, beijos no coração! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto